Chegou o momento, hein? Músicas que excluem totalmente o cego pra vocês Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pai de dizer tá tudo errado Deixou logo ser seu namorado O resto de Chile é quem diz Corria, canta! Corria, sorria, sorria Corria, canta! O seu nome aqui dentro de mim Ó, 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 ó Foi o nosso amor, tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Mais uma que explica o selo, assim Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso Sonhei, eu sonhava que o sol Morava o luar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus na vida do amor Toma conta de mim O destino traço Pra nunca mais ter fim Quem sabe canta? Te amo e não tem jeito Te amo Vamos de novo Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais, menina Gantei, corpo bronzeado Ganhei, um beijão assanhado Fiquei, doidinho arrepiado Parei, pensei arcanhado Dancei, de rostinho colado Ganhei, corpo arrebitado Gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Amei Te vejo Com um jeitinho diferente de quem quer ficar Pra me provocar Falando Segredos 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 Pra amiga ao seu lado Que é pra eu notar Quem dela Quem dela pudesse ficar com você Me mande um recado Que eu quero seu beijo Então vem Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo seu Vou até o céu Assim eu não aguento mais Assim eu não aguento mais Vem Não aguento mais Ai, 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 ai Obrigado.